Você disse que... Clara, você disse que quando a gente conseguisse a procuração do Parnaca do Totó, a gente se mandava. A gente vai se mandar, Clara, mas não agora. Cacete, você fala que não manda, mas falta procurar. Ai, não fala assim comigo. Acorda, Clara, acorda, acorda. Pensa um pouco. Cacete, pensar não dói, sabia? Eu penso, tá sabendo? Eu penso até demais. Se eu não pensasse, a gente não ia ter conseguido essa procuração. Depois de muitas mocinhas famosas sendo interpretadas por Mariana Chimenez, chegou a vez de uma vilã. Como é que tá sendo essa experiência? Ah, é muito bom. Um transformador. É um prato cheio pra qualquer ator, pra qualquer atriz, porque tem várias facetas. Então, eu posso exercitar muitos personagens dentro de uma só. E, bom, é muito bom também. A gente pode, a gente fica com liberdade pra fazer muitas coisas, pra ter... Não tem limite pra nada e nem pudor pra nada. É muito gostoso, é muito revelador. Isso já tá tendo uma resposta muito positiva do público, né? A gente vê nas ruas as pessoas, apesar do pouco tempo da novela, já tem muita gente comentando e tal. Isso é legal também, né? Tô gravando muito e tenho saído pouco, mas... Mas você me disse isso, inclusive, e o retorno que a gente tem até dentro da emissora é muito prazeroso. Tô feliz. E a gente tem já... É uma responsabilidade grande fazer uma vilã numa novela, assim, da TV Globo, que já teve grandes vilãs que marcaram a história da televisão brasileira, como a Nazaré na Senhora do Destino, a Mariette Fátima e Vale Tudo, e a própria Flora em favorita, que você também... É, exatamente. A minha mãe, né? A mãe da Lara, da minha personagem. Exatamente. Isso é uma responsabilidade a mais, né? Total. É uma novela do Silvio de Abreu, que tem um elenco tão primoroso como esse, né? Porque a gente tá falando de Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Araciba Labanian, Irene Ravache, muita gente, né? Se eu ficar aqui, vou ficar falando aberto. E Cleide Acones e Leonardo Vilar, que, aliás, eles estão fazendo uma dupla, uma dupla maravilhosa, é impagável o trabalho dos dois. Eu tô muito, muito lisonjada de estar ao lado deles. Sim, mas nada de açúcar. Os diabetes deles estão cada vez pior. Não, claro, eu sei, dona Brígida. É doce com adoçante. Isso. Vocês querem parar de falar como se eu não estivesse nesta sala? Se quer saber se é com açúcar, adoçante, rapadura, melado, seja lá o que for, pergunte a mim. O Silvio de Abreu me pediu pra ver os filmes da Bette Davis. Foi um ótimo laboratório. Claro que a gente tem umas vilãs eternizadas na nossa lembrança, na nossa memória. São essas que você falou, inclusive. Tem também, ainda somo a Laura, em celebridade, interpretada pela Cláudia Abreu. Uma personagem que eu adoro e que não foi vilã, mas tem uma irreverência e um humor que eu admiro, que sempre é uma inspiração também, que é a Viúva Portina, da Regina Duarte. Acho o trabalho da Renata Sorrá primoroso, da Patrícia Pilar também. É sempre uma fonte de inspiração, essas outras vilãs. Vamos ver algumas, então? Bora! Vamos lá. Maria de Fátima! E para de me chamar de Maria de Fátima, que eu odeio esse nome. Eu odeio esse nome. Já me basta vergonha de estar assinando esse nome de pobre em talão de cheque. Olha, você estragou tudo. O César é um dos modelos mais importantes desse país. Ele estava me apresentando a pessoas importantíssimas. Agora, você tinha que aparecer na frente dele, com a sua figura triste, pra estragar a minha vida. Não, eu posso não ser nenhuma artista de cinema, mas... Agora é a Pires, humilhando Regina Duarte. Eu vou mudar completamente de atitude comigo. Ele me humilhou porque viu a tua cara. E nem chegou a ver essa vila fedendo a suora, a gordura, a gente pobre. Mas é a tua cara, né? Você tinha que se meter num lugar assim. Você é na forte, né? É, de mãe e filha, né? Bom, e duas grandes atrizes, né? Da dramaturgia brasileira. A Clara também fala muito, eu odeio gente pobre, porque não sei o que, né? Ela tem essa ambição de crescer na vida. Então, ela tem essa semelhança forte, assim, que agora eu notei bem, tá bem presente, inclusive, nessa cena. Nazaré. Feito um frango de penado. Uma truta. Um pedaço de alcanada. Imagina. Logo a Janane. Como já. Ela. Ela. Ela tão orgulhosa de ser tão quente. Você não vai me assombrar, sua desgraçada. Eu vou pegar minha tesoura e... Tem também um paralelo, um pouco com a Clara, da Nazaré, porque a Clara se diverte com as maldades que ela faz. Esse riso irônico, debochado, ficando feliz com a maldade que realizou, assim, pra poder prejudicar uma pessoa. É um paralelo aí, nossa senhora. Flora. Quem te viu, quem te vê, hein, Sibirinha? Virou santinho. O que que é? Vai entrar pro convento dos montes beneditinos? Ou será que você vai entrar pro convento das carmelitas descalças? Quem foi? Você acha que Deus te perdoou, não é? Então você vai querer ir pro céu? Vai querer curtir a sua vaguinha lá, junto com o Marcelo? Com o Gonçalo? Com o Salvatore? Que animado isso eu veria. Olha que festa que eu vou perder. Flora, você está num caminho sem volta. Você não tem mais escapatória, Flora. Vou ver quem é que não tem mais escapatória. A Flora é bem agressiva, né? O paralelo que eu traço com a Clara é essa dubiedade das duas. É a ambiguidade. Porque a Flora, ela passava uma imagem de boa moça, de solista, prestativa. E na verdade era uma diaba, né? Acho que não existe uma grande vilã se não tem uma grande mocinha. Clara? Obrigada, gente. Adorei rever essas cenas. Obrigada. Obrigada a você. E continue aí com o Passione. E ó, quero dizer também que tem um filme que está em cartaz, que eu fiz. Quim Casberro d'Água. Com um grande elenco também. Estreou? Já está em cartaz. Se vocês puderem conferir, é um Jorge Amado de primeira. Beijo!